Bom, você é uma galera bombada, desce se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o like nesse vídeo Nosso amigo Raulz veio aqui testar ultimamente e quer levar de qualquer jeito A gente vai fazer essa venda bombada aqui com ele, vamos testar aqui Tem qualidade, pai? Tamanho tem, né? Quero ver se tem qualidade Rapaz, aí você brincou, tá? Aqui, meu patrão, esquece Olha lá, o cara já até abriu a porta do carro, cara, olha lá, pra levar a caixa Pelo amor de Deus Vamos ver o que é agora Raulz, pega essa pancada aí Raulz, pega essa pancada aí Raulz, pega essa pancada aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, vamos levar o negócio ou não vamos? Vamos levar, vamos levar Você parcela no cartão? Até 18 vezes no cartão não É isso aí Gente especialista Galera, agora o Murilo vai filmar a gente vai colocar Quanto de espaço vai ocupar na minha vida Naquele Virtus ali, é Virtus? Tal do Virtus ali, nosso amigo Vamos embora Gente especialista É bom que você enrolou o cabinho aqui Aqui, Alza Botou o cabinho aqui Você guarda aqui E top Aqui tem as conexões Tem um jogo de microfone sem fio aí É, meu patrão Agora você pegou do funinho aqui Olha, vai Vamos fazer um negócio bom Esse aqui é top Esse aqui Você gostou de cantar? Né? E outra coisa Hoje é sexta-feira, né pai? Sextou Sextou Com o Ultimate Microfone Vai fazer a festa hoje E outra coisa Cuidado com os vizinhos, Daniel Aqui na loja aqui O objetivo é incomodar mesmo Vamos dar um carro ali, Alza Bora Dá uma força aqui Bichinha O meu tanto Quero ver se você tá vendo aquela caixa ali Dela ali, ó Não tem nem como levar Vamos dar o contrário Que aí é rodinhas Não vai não Vamos dar Vou soltar Galera, eu vou aproveitar Vou pegar a extensão aqui Vou ligar essa caixa ali Do carro dele Pra ver como é que faz Soltar o som de porta Tudo Vou vir fazer um teste Essa amiga aqui É parceiro Vou pegar a extensão aqui Fala, galera Vamos testar aqui agora O Ultimate aqui Cara Tensa numa pancada O menino vai entrar ali Pra gente ver E depois você filma ali por fora Tá, Murilo? Vambora Rapaz, é muito forte É, né? O Ultimate vai ter que ir embora, galera Não tem jeito não Sexta-feira Né? Sexta-feira Esse horário O cara quer sextar com a Ultimate, meu amigo Já levou o microfone também, tá? A Ultimate Tem aqui no porta-malas A gente aproveitou e fez o teste Que um inscrito queria Quero testar O House ali é meu amigo, tá, gente? Por isso que a gente tem essa liberdade aqui, tá? Ele é meu amigo Então ele compra comigo Faz muito tempo, né? Desde quando eu abrir o impacto Ele compra comigo Por isso que a gente tem essa liberdade aqui De colocar a caixa no carro dele De testar, entendeu? Tem vários clientes que moram aqui Que são meus amigos E compram com o especialista Tá assistindo o especialista Tá ajudando nós E é isso aí Agora eu vou abrir as portas ali, Murilo Dá uma filmadinha ali Pra gente testar mais um pouquinho Pra mostrar pra galera aqui Vai dar um grave aqui dentro do carro Pra essa vez se trondar Tá ajudadinha, né, pai? Uh-huh Nossa, isso aí Agora eu vou abrir Vou botar um pouquinhozinho No meu amigo aqui, ó Pancada? Acabou, ganhei, Murilo? Com aí, ó Valeu, né? Galera, é isso aí Mais uma venda bombada com o especialista Aqui é diferenciado, tá? Testado e aprovado E só comprar o inversor Colocar no carro E ligar o ultimate Vai tremer tudo Vai ficar pancada Não dá pra se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação E deixar o like Ô, Raul Chega aí, Raul Pode finalizar o vídeo Com o nosso cliente, né? Pancada Falei aqui, galera Que além de ser meu cliente Você é meu amigo, né? Desde quando abrir o impacto Você sempre tá aqui Com o brinco da gente Anos e anos Fico muito feliz De ter você como cliente Eu tô uma amiga aqui no impacto E é isso aí Tá satisfeito? Satisfeito Pode vir Porque aqui é sério Tem qualidade Tem compromisso É isso aí Obrigado Valeu Tamo junto Vem! 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 Vem!